Vamos acessar aqui a rodovia Presidente Dutra, são 5 horas e 40 minutos. A rodovia Presidente Dutra, são 5 horas e 40 minutos. A rodovia Presidente Dutra. A rodovia Presidente Dutra, são 5 horas e 40 minutos. A rodovia Presidente Dutra. 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 A gente vai começar a ter um pouco de movimento, né? Estou soltando trabalhar. A gente vai começar a ter um pouco de movimento, né? Amém. 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 Tchau. Tchau. Tchau.